Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um canal interativo. Hoje quem faz a pergunta é o meu amigo Carlos e ele diz assim meu enteado só joga online e está antissocial. Como resolver esse problema? Vem comigo! Olá, meus queridos amigos, eu sou a América, minha psicóloga e eu estou aqui para responder a sua pergunta. Você tem dúvida sobre comportamento? Então escreve aqui para a gente que esse canal aqui é para você, meu querido amigo. Então olha só, olha a situação, gente. Essa situação do Carlos é uma situação que eu quero que você preste muita atenção. Você que é pai e mãe pode identificar algumas coisas no comportamento do seu filho aí. Ele diz assim, olha Meire, meu enteado tem 25 anos, ele só estuda, ele não trabalha, ele estuda de manhã, mas quando ele chega em casa, ele gruda no computador e só joga até tarde da noite. E aí ele, quando nas férias, ele joga as férias inteiras, dorme o dia inteiro e quando ele não está jogando, ele está dormindo, ele não sai para nada, nem para namorar o menino Kelly. Ele não se interessa por nada, às vezes passa dia sem tomar banho. Olha só, e para tudo temos que chamar porque ele não tem iniciativa nenhuma, então você tem que ficar falando o tempo todo. Ele está muito infantilizado, faz essencialmente o necessário para ganhar as notas só, mas ele não tem nenhuma preocupação com o futuro, ele não tem planos para nada, ele simplesmente vai viver na vida assim. Isso já acontece há mais de oito anos. A mãe dele não dá limites, não estabelece tarefas, nem responsabilidades. Ela aceita tudo que ele faz, quando a mãe vai conversar com esse filho, ela está pequena para falar com ele e esse senhor está muito chateado com a situação porque ele não tem autoridade para determinadas regras e isso está abalando o relacionamento dele com a mulher dele. Então, o que eu devo fazer, Meire? Muito obrigada. Olha só que situação essa do nosso amigo Carlos, que é uma situação que eu acredito que muitas famílias estejam passando, não é verdade? Em primeiro lugar, Carlos, é o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre essa questão desse quadro que você descreveu super bem do seu filho. Ele tem sim aspectos de apatia, de falta de motivação, parece sim, tem lá um quesinho de depressão, eu acho que é preciso sim investigar isso, ele precisa sim de um apoio psicológico, de um profissional para ver isso. Agora, a tua mulher também, vou te falar, ela também está precisando, porque ela não se coloca como mãe. E eu vou falar uma coisa aí para você, Carlos, por mais, eu acho que tem muitos pais que têm enteados que acham que eles não podem falar nada para o filho. Olha, tem que falar, tem que falar, você é o dono da casa, você tem autoridade na tua casa, então você tem que se empoderar disso, você tem que se colocar nesse lugar de dono da casa, porque essa casa aí está sem dono de nada, você entendeu? E não tem essa não, de que você não é pai de sangue e que você não pode dar limite no filho, não. Está morando com você, é dependente de vocês, financeiramente, então tem que obedecer a regra de vocês, percebe isso? Então isso também é amor, você se preocupa e você não pode ficar com essas mãos atadas, sabe? O amor é o seguinte, a gente não dá amor só para quem é filho de sangue, a gente pode dar amor para quem não tem parentesco nenhum com a gente. E dar amor também significa você ser rígido de vez em quando, você dar limites, você dizer não, você chacoalhar aquela pessoa para a vida, porque você ama essa pessoa. Então quem ama se incomoda, quem ama faz alguma coisa, quem ama às vezes fica nervoso, porque justamente a gente quer bem a essa pessoa. Então amor, gente, não é só você passar a mão na cabeça da criança e ficar lá abraçando e dando tudo na boca dessa criança que já tem aí já 25 anos, 25 anos, com cabeça de quê? Com comportamento de 12 anos, 10 anos, 8 anos, você entende? Está realmente atrasado no desenvolvimento e olha quem que é o responsável, são os pais. Os pais são os responsáveis por esse quadro infantilizado dos filhos, tá bem? Porque dá uma vida muito confortável para esse sultãozinho, faz toda a vontade dele, o menino não faz nenhum lanche que ele come, não faz absolutamente nada. É lógico que a vida fica chata. A vida fica muito tediosa, esse menino está entediado, ele mesmo não sabe o que fazer da vida, porque ele nem sabe quais são as habilidades que ele tem, ele não tem confiança nenhuma nele, nem para arrumar a menina, nem para namorar, tá? Então assim, a gente não pode proteger demais os nossos filhos, porque isso não é sinal de amor, tá? Isso é sinal de medo. A gente ensina nossos filhos a ter medo da vida, porque a gente não prepara esses meninos, essas crianças, para poder viver a vida de uma forma responsável. E muitas vezes, para a gente lapidar o caráter dos nossos filhos, a gente tem que ser firme. Imagina, pai e mãe é como as margens de um rio. Se um rio não tem margem, ele simplesmente vai para os lados, ele não anda para frente. Então o rio, o que ele faz? As margens do rio, ela faz com que você segure o fluxo da energia para um único sentido, certo? Então os filhos, a gente tem que ser a lei, a lei é isso, a regra é isso. Você bota margem, você bota limite e faz com que o filho corra em direção ao futuro dele, em direção ao sucesso dele. Então muitas vezes, os filhos se ressentem, ficam com raiva dos pais, mas a gente não pode ter medo de raiva de filho. Faz parte da vida, a frustração, eles têm que aprender a tolerar a frustração. E isso a gente treina quando eles ficam com raiva da gente, de ter que fazer uma coisa que eles sabem que é importante fazer, mas eles não querem fazer naquele momento. Mas a gente está ensinando isso porque lá na vida, quando ele arrumar um emprego, ou quando ele tiver o seu próprio negócio, não é assim, ah, hoje eu não estou a fim de trabalhar. Não, a vida vai fazer com que ele dê aquele pedala na vida e ele tem que se virar, entende? Então essa habilidade de você colocar a tua vontade em cima da sua preguiça, vencer a sua preguiça todo dia, não é fácil fazer. Então é papel o nosso. E você, meu querido amigo Carlos, que mandou a pergunta aqui pra gente, pode se colocar dentro da sua casa. A casa é sua, meu amigo, você é o dono da casa, você se coloca como o homem da casa, você põe a regra e ajuda esse menino, ajuda a sua mulher, porque os dois estão perdidos. Alguém tem que ter discernimento, alguém tem que ter responsabilidade, alguém tem que se colocar como líder dessa casa, tá certo? E mostrar o caminho correto. Então, Carlos, não se apequende também não, viu? Você falou da sua mulher que ela fica se apequenando, mas você também está se apequenando dentro dessa situação, dentro da sua casa. Tá legal? Então, se empodere disso, se coloca, assume a tua posição e olha, e bola pra frente. E procura um profissional pra esse teu filho aí, porque ele vai precisar, tá legal? Sozinho aí eu acho que vai ser meio complicado pra você lidar com toda essa situação, tá bom? E vocês aí, meus queridos amigos, que querem também que eu responda mais perguntas, querem trocar ideias, participem da minha live, eu faço lives semanais no YouTube, tá legal? Então, pra você ser avisado quando tem as lives na semana, então você coloca o sininho, se inscreve no canal e clica no sininho, porque daí você vai receber a notificação quando a gente está ao vivo. E essa é uma oportunidade muito bacana pra gente poder bater um papo assim ao vivo, é muito legal, é muito gostoso, é uma turminha muito bacana que participa das nossas lives, tá legal? Olha, vai ser uma alegria, vai ser uma satisfação muito grande, uma honra estar com você aí ao vivo, tá bom? Meus amigos, olha, um grande beijo, manda perguntas aqui no www.mericamia.com e eu respondo por aqui, tá legal? Até a próxima! Tchau, tchau!